Vamos embora Vamos embora Vamos embora É coronel, é coronel Seca a conjunto Seca a conjunto Vamos embora Fica na hora Eu fui na velha Pra comprar o anzol Com mais pequenininho Comprei somente um O mundo que impara O que fez para o sul O saco do clipe Falou que o seu poder é ação Fica na hora